A CIDADE NO BRASIL Qual é a classificação da poligamia no islam? Nós temos coisas em termos de fique, de jurisprudência, temos o que é obrigatório. Nós falamos que a poligamia é uma permissão, mas permissão na base de o que? Eu me lembro muito bem de algumas palavras do Cheque Sade Rabir quando falava desse assunto, eu só assisti um trecho, que se nós acreditamos que o Allah não falha em nada, então, em tudo que ele permitiu, existe um benefício, mesmo que nós não percebamos. O profeta Muhammad, sem falar da poligamia, mas simplesmente para esclarecer as coisas, ele disse, Do mesmo jeito que Allah gosta que as suas permissões sejam praticadas, é do mesmo jeito que ele não gosta de ver as suas proibições a serem praticadas. Ou seja, quando Allah permite uma coisa, ele quer ver as pessoas a fazerem essa coisa. Não faz sentido Allah permitir e a coisa não se praticar. É assim que a gente diz que poligamia é um assunto polêmico, porque é uma coisa que Allah permitiu e as pessoas estão simplesmente a se afastar dessa coisa. Muda de nome. Se Allah permitiu diminuir o número de racates durante a viagem, sempre que você viaja diminua, quando é que vai diminuir então? Por que que Allah permitiu? Se Allah permitiu quebrar o jejum durante o Ramadan por causa de viagem, quando viajar quebre, você vai ter recompensa. Não, não vou quebrar. Então, aquela permissão veio para quem? Nesse sentido, a classificação da poligamia é uma coisa que Allah gosta. Allah gosta de ver os muçulmanos a praticar a poligamia. Não obrigou, mas gosta. Daí vamos buscar aquela resposta. Qual deve ser o motivo que leva o muçulmano a ser polígamo? Não vão inventar coisas que não têm cabeça nem pé. Ah, eu tenho que ser polígamo porque minha esposa está doente, não está bem de saúde. Significa que se você vai ter a segunda esposa porque a primeira não está bem de saúde, assim que recuperar, vai voltar. Vai abandonar a segunda. Não é isso. A poligamia veio para facilitar os homens. Assim que a mulher ficar doente, se ela é estéril, ter com outra. Tudo bem. Se ela melhorar, começar a dar filhos, a outra já não vale. Não é isso. Simplesmente a gente pratica a poligamia porque Allah permitiu. E porque Ele permitiu, o nosso esforço deve ser tentar praticar com as condições que Ele colocou na poligamia. Não faz sentido você buscar motivos. Ah, é que naquele tempo os homens morriam muito na guerra, então os sahabas tinham que ter segundo... Agora, sem guerra, estão a morrer aí, homens. Mas ninguém pratica. Outros dizem, não, aquela é uma condição para os homens com condições. Os ricos são os primeiros a afastarem da poligamia. Não. É uma permissão. E Allah gosta dessa permissão. Calcule-se. Veja se você pode ou não. E vá praticar. Vê que não pode. Não mexa o assunto. A segunda questão, eu acho das mais complicadas. Por que a maior parte dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, não tiveram mais de uma mulher? E hoje, os seguidores do profeta Muhammad, a maior parte deles, a tendência é de ter segunda mulher. As pessoas que perguntam isto, têm um argumento. Eles dizem assim, os sahabas e nós, quem tinha imã? São os sahabas, não é isso? Os sahabas e nós, quem tinha conhecimento? São os sahabas. Quem seguiu, quem viu o profeta? São os sahabas. Então, por que eles não tiveram duas, três mulheres? A maior parte dos sahabas não tinham duas, três mulheres. A saber que eles liam este versículo. Essa é uma crítica. E tem que ser respondida. É muito simples. Eu vou pedir ao Mosheira aqui para recitar um versículo. Para explicar por que a maior parte dos sahabas não tinham duas mulheres. E que essa pergunta, essa crítica, vai abaixo. O que a maior parte dos sahabas não tinham duas, três, quatro, 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 quatro. Quando Allah diz, estão permitidos já ter segunda, terceira, quarta esposa? Em frente, ele diz, se vocês temerem, se vocês tiverem o receio com duas esposas, vou ser justo? Ei, acho que não. Com três, não. Então, fique só com uma. Cuide dessa uma. Fique só com uma. Se quer ter mais outra esposa, então, que seja a sua escrava. Que seja a sua escrava. Ma'amalakat aymanukum. Naquele tempo, o profeta Muhammad viveu num tempo de escravatura. Os sahabas, quando fossem à guerra, às vezes, traziam aquilo que nós chamamos de ranima. Despojos de guerra. E dentro dos despojos, haviam mulheres capturadas, homens capturados. Essas mulheres capturadas eram escravas. Aquele que capturasse uma, ou que tivesse acesso a uma, podia manter relações com ela sem casamento. A maior parte dos sahabas tinham escravas. Tendo escravas e a sua única esposa, por que arriscar em casar mais uma, para dividir os direitos, sabendo que uma escrava não é obrigatório dividir direitos. Vou repetir de novo. Naquele tempo de escravatura, na guerra, captura uma mulher, ela ficava sua escrava. Podia manter relações com ela. Você não tinha a obrigação de tratar ela tal como você trata a sua esposa. A maior parte dos sahabas tinham escravas. Portanto, se for questão de mulher, mulher é mulher. Isso de escravatura é só nome. Mulher é mulher. Por que buscar mais uma? Uma segunda. Para dar os mesmos direitos da primeira. Sabendo que tem outra mulher, que Allah não me obrigou a dar os seus direitos. Hoje não há escravatura. A única maneira de ter outra mulher é casando. Então os sahabas não casaram muitas mulheres porque tinham uma saída. E essa saída nós não temos hoje. Agora, com este número incontável de mulheres, vocês querem que nós transformemos outras em escravas? A escravatura agora é representada pelo Ziná. O que eu estou a dizer? Querer tratar como uma mulher escrava, neste tempo em que a escravatura já acabou, então você só estará a fazer Ziná. Estará a esconder uma, outra, só é conhecida. Essa que é escondida é exatamente uma escrava. E hoje escravatura não existe. Casar uma em público, a outra na escuridão. Então, esta da escuridão, você está a chamar por escrava e ninguém está pronto aqui para ser chamado escrava. A única via agora é casamento público, poligamia. Assim como você casou aqui, se quer casar a outra, assim como você fez aqui. Então os sahabas, na linguagem de hoje, tiveram mais de uma esposa. Porque a maior parte deles tinham escravas. Essa é uma questão que você não pode fazer de argumento. Ah, os sahabas não tinham duas mulheres, está bem? Tinham escravas. A pessoa podia gostar de uma escrava. Só que Allah, subhanahu wa ta'ala, não obrigou os homens a dar os mesmos direitos às escravas, assim como dão às suas esposas. Então os sahabas viveram num tempo em que algum benefício existiu a favor deles. E não é o único. Você sabe muito bem que mesmo no shalat, os sahabas já viveram situações que nós não vivemos e nunca vivemos de viver. Existiu um tempo em que os sahabas faziam shalat e falavam entre si no shalat. Nós nunca vamos passar por isso. Porque a revelação era gradual. Existiu um tempo em que os muçulmanos bebiam álcool mesmo e iam fazer shalat e não era pecado. Nós nunca vamos passar por essa situação. Então existem situações que você não pode comparar daquele tempo com o dia de hoje. Dizer que a poligamia não é boa coisa porque até os próprios companheiros do profeta não praticaram. Havia um motivo que lhes levou a não praticar. Que era a existência de escravas. Allah sabe mais. A outra questão que se levanta sobre a poligamia. Dizem, se a poligamia fosse uma coisa boa, aceitável, o profeta não ia proibir a sua própria filha. De ser a segunda esposa. Nós sabemos daquela história de Ali bin Abi Talib, em que ele gostou da filha de Abu Jahad. Ali casava com Fátima. Fátima é filha do profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Quando a Fátima se apercebeu, foi falar com o pai. Pai, meu marido quer ter segunda esposa. O profeta disse, a primeira pergunta foi, quem é essa esposa? Quero conhecer a pessoa. Não quero intervir sobre poligamia. Quem é a pessoa? A Fátima disse que é a irmã de Ikrim, a filha de Abu Jahad. E o profeta, salallahu alayhi wa sallam, disse, inni lau, lau hillu haraman, wa lau harrimu halalan. Eu não fui enviado para proibir o que é lícito, nem fui enviado para proibir, digamos, o contrário. Para permitir o que é ilícito. Mas eu não aceito que a minha filha e a filha do meu inimigo sejam rivais. Ou seja, tenham o mesmo marido. O profeta, salallahu alayhi wa sallam, proibiu Ali de ter a segunda esposa por causa da proveniência daquela senhora. Era filha de Abu Jahad. E o profeta não queria. Disse, não pode se juntar o meu sangue com o sangue de Abu Jahad. Ele não proibiu a poligamia. Está claro? Vocês dizem assim, o profeta proibiu. Ele tinha muita... Até porque isso pode ser ofensa. No fundo, no fundo, é uma ofensa ao profeta Muhammad Ali, salallahu alayhi wa sallam. Do tipo, ele é injusto. Ele tem nove esposas. Está a proibir o gênero de ter a segunda. Mas o motivo foi esse. Allah... A coisa vem de Allah. A filha do profeta não pode ter o mesmo marido que seja o marido da filha da Abu Jahad. Allah decidiu assim. E o profeta implementou. Em nenhum momento ele proibiu. A prova que nos mostra que ele nunca proibiu a poligamia é o que aconteceu quando ele chegou em Madina. Encontrou aquele homem que tinha dez mulheres. O que é que ele fez? Esse é o papel do islam na poligamia. Quando o chefe... Saeed Habib lançou aquela pergunta. O que é que o islam veio fazer com a poligamia? Apenas veio regular. O profeta Muhammad Ali, salallahu alayhi wa sallam, disse deixe seis, fique com quatro. O islam só permite quatro. E tem mais outras provas. Chegou um momento em que Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu queria casar com a filha de Ali bin Abi Talib. E Ali disse, não, você não casa com a minha filha. É muito pequena. É muito pequena. Omar disse, não, o meu casamento tem um objetivo. Eu só quero juntar o meu sangue com o sangue do profeta Muhammad Ali, salallahu alayhi wa sallam. São essas coisas que nós devemos perceber quando eu falo que essa coisa de casar crianças não é boas. Não, o profeta Muhammad acha que era pequena. Muita atenção. Cuidado. Sabe, quando se fala de sunnah, há sunnahs que nós não devemos imitar. Há sunnahs limitadas. Há coisas que só o profeta fazia, você não pode. Eu não estou a dizer que é haram, mas casar com uma menina, uma miúda, é muito arriscado. Você sabe como é que a Asha casou com o profeta Muhammad, alayhi wa sallam? Conhece os motivos? O profeta nenhum dia foi na casa da Abu Bakr para dizer que quer casar com sua filha. Foi uma ordem de Allah. No sonho. E nós sabemos que o sonho de um profeta é real. Ele viu a Asha no prato, um prato de prata, a cara dela. E Allah disse, Essa é tua mulher no dunya e no ahira. Ele disse, se isso é uma coisa que vai acontecer, Allah fará acontecer. Outro dia sonhou e viu a Asha, a cara da Asha na mão dele. As palavras foram as mesmas. Era uma ordem de Allah para casar com Aisha. Por quê e para quê? Allah sabe mais, mas nós podemos fazer uma pequena exploração. Allah sabia que mente colocou na cabeça de Aisha. Para decorar aqueles hadiths, todos viveram muito tempo a transmitir a mensagem do profeta Muhammad, alayhi wa sallam. Então, não é argumento hoje para casar com menininhas pequeninas. O profeta Muhammad casou com Aisha quando tinha nove anos. Desculpa lá. É preciso compreender bem as coisas, a essência das coisas. Está cheio de pessoas da sua idade, vai casar. Deixa essas meninas estudarem e vão casar com outras pessoas com idades próximas. Eu não estou a condenar a questão de diferença de anos, mas estou a mexer nesse assunto só para compreender os motivos de certas coisas que hoje se transformam em polêmicas. Tudo bem. A outra questão, o que a mulher muçulmana deve fazer para superar essa dor do ciúme que aparece por causa da poligamia? Agora vou virar para as minhas irmãs. O que você deve fazer? Já que Allah permitiu, e se Allah permitiu, sabe por que permitiu. Você não pode ir contra aquilo que Allah permitiu. Qual é a saída, então? E, Arabe, isto dói. E Allah sabe que dói, e mesmo assim permitiu. Como é que eu vou superar esta dor? Podem existir muitas formas, mas eu vou vos dar aqui um remédio, um remédio, que se você aceitar com toda sinceridade, você há de viver como segunda ou terceira, mas não vai lhe afetar isso. falamos que a classificação da poligamia é simplesmente uma permissão. Se você aceitar a poligamia por Allah, aceitar por Allah, e crede que se Allah permitiu a poligamia, tem alguma coisa boa que nós não percebemos por Allah. Eu te garanto, minha irmã, você não vai ser vítima dessa poligamia. Aceitar por Allah. Allah permitiu? Ah, e nós não sabemos nada. Quem sabe mais? É Allah. Você não vai sofrer. Todas que sofrem na poligamia, claro, com um homem que faz esforço para manter, são pessoas que tiraram do coração essa coisa de que Allah permitiu. Vamos lá conversar um pouco, minhas irmãs. Vocês nunca se perguntaram por que que Allah colocou essa propriedade no corpo da mulher, no organismo da mulher, de ser ela que engravida, ela que amamenta, ela, 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 sabendo que a coisa vem dos dois. Por que que Allah não deu essa coisa de engravidar os homens, do tipo, este ano ele fica grávido, grávido, não é? Grávido, este ano sou eu. Por que que Allah colocou essas coisas todas na mulher? Tem resposta para isso? A única resposta, Allah sabe por quê? Que fez. Mas vão me dizer, vocês gostam de ficar grávidas? Sinceramente falando, gostam? É, eu não sei, né? Mas eu imagino, sabe? Eu estou a pensar, alguém me dar esta água, andar com ela nove meses, eu vou deixar isto cair. Sinceramente, vou deixar cair. Não é pesado, mas nove meses não vou andar com isto. Vocês andam com uma coisa bem grande nove meses. Gostam daquilo? E lá na Casa Branca, o que acontece? Vocês gostam. O que é que vocês fizeram? Façam o mesmo com a poligamia. conformaram-se. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah decidiu assim? Ele sabe por que que decidiu. Porque não tem como apagar este versículo do Al-Qurão. Ele já memorizou também. Aí você será obrigado a fazer o que muitos fazem quando lêem o Al-Qurão. Toda sura que fala do pecado que ele mais faz, ele evita recitar aquela sura. Porque estará a se condenar. Suratul Isra é inimiga dos zinadores. Porque você vai lendo e depois aí quando você diz zina, o som é outro. Então tem que evitar surat al-Isra tem que vir alhamdulillah iladiyah anzal ala abdihil kitab suratul kaf. Nas sextas-feiras todos os dias porque ali não se fala de zina. E qual é o defeito que você vai ganhar mesmo que você fosse hafid acaba esquecendo uma certa sura. Agora, o mais engraçado é que essa coisa de poligamia fala-se na sura que leva o vosso nome suratul Nisa a sura das mulheres. Então, que tal fazermos assim? Esta sura é a nossa inimiga. Automaticamente você é inimiga de você mesma porque a mulher é você. Então, minhas irmãs, identifiquem qual é o problema. O problema não é da poligamia ou do homem. O problema é tanto que você não tem problema com o seu marido. O problema aqui, sinceramente falando, prestem atenção, eu não quero ferir a sensibilidade de ninguém. O problema é de imã. O problema é de imã. Você não deseja para outra o que você deseja para si ainda sabendo que Allah permitiu. Esse é o problema de imã. Por isso, naquele primeiro encontro, eu disse a vantagem da mulher que permite o marido. Permitir não é que você vai ser a primeira a dizer vai lá casar. Não. Se ele diz que eu quero casar, você diz tudo bem. A vantagem que você vai ter aqui no Dunia antes do Ahra é que Allah vai aumentar o seu imã. Allah vai aumentar o seu imã porque você já desejou para outra o que deseja para si. E o Allah, isso é complicado mesmo. Os homens não conseguem. Não, não todos. São poucos que conseguem desejar para o outro o que você deseja para si. É um desafio muito grande. Uma pedra no sapato. Eu vou dar exemplo. Se existir alguém que negue, pode negar. Temos divórcio, não é? No islam. Estamos permitidos a divorciar quando necessário. A pergunta que eu lanço é a seguinte. Quem é que quando se divorcia da sua esposa diz Allah facilite para ela um novo casamento com outro homem e facilite para mim também? Quem é que já disse isso? Quem? Já disse? MashaAllah. Allah lhe abençoe. Facilite para ele um bom casamento e deixe. Este ponto aqui é onde o imã funciona porque você deseja para o seu irmão muçulmano que você deseja para si. O normal é que as pessoas dizem o quê? no fundo do seu coração para que ela não vai casar. Não vai casar. Não vai casar. E depois quando aparece a informação de quem? Está há quatro meses aí andar ninguém. Eu já disse. Quem aguentava com aquela sou eu. Quer dizer, orgulhar-se em nome de falta de imã. Não é fácil desejar para o outro o que você deseja para si. Não é fácil. É esse o problema e depois a segunda dica que vocês devem ter em conta é poligamia. Doe muito. Meu marido vai ter a segunda esposa. Mas estamos aonde? Faça-lhe essa pergunta. Estamos aonde? Estamos no Dunia. Até quando? Daqui a pouco a gente sai. Isto é provisório. Este ciúme é uma coisa provisória. No dia você não vai chorar nem vai se preocupar. O terceiro motivo queiram acreditar é problema de bens materiais. Você sabe que se ele casou comigo comprou aquela casa aquele carro dentro temos isto terá que fazer para aquela também. É não. É bom. É não é. A prova disso Inshallah vamos ver no Dianna que Allah nos introduza no Dianna. Vamos ver no Dianna porque no Dianna ninguém vai viver com sua esposa. Você fez salat Allah vai lhe pagar o seu salat sua casa. Você quer seu marido combine é na casa dele é na sua casa é no jardim ninguém vai depender da coisa do marido e lá nenhum homem vai ter uma esposa e não haverá luta sabe por quê? Porque cada um tem o que chega. Acabou. Aqui o problema é que eu construí a casa para ela aquela mobília aí você começa a procurar problemas de AVC e outras coisas por causa de bens materiais se vocês não colocarem bens materiais aqui no coração e tiverem essas duas dicas a poligamia não vai estragar nada na sua vida. Apesar de tudo isso eu quero concordar que o melhor homem no casamento é aquele que tem uma única esposa e não anda fora esse homem para mim é 10x10 em vez de 4x4 isso eu quero admitir então primeiro aceitar a poligamia por Allah Allah permitiu tudo bem depois desejar para outra o que você deseja para si tem um hadith aqui onde o profeta Muhammad fala de mulheres poligamiadas eu não sei se essa linguagem é certa mulheres com o mesmo marido o profeta disse que nenhuma mulher procure ver a sua rival a sair do casamento porque ela terá o que foi predestinado para ela não é a sua rival que vai tirar a sua parte não isso que você tiver com seu marido e aparece uma outra esposa na lista mesmo que ela saia você terá só isso ninguém tem a capacidade de tirar o sustento do outro para o seu bolso ninguém então o que nós precisamos para superar a dor provocada pela poligamia é simplesmente fortificarmos a nossa aqueida a nossa crença Allah Allah permitiu sabe por que permitiu estamos aonde no dunia no dunia não há nada que dura isto vai acabar três o que que eu ganho se aceito para outra o que aceito para mim aí entra o assunto que o chefe mencionou nós falamos de poligamia emocionalmente existem algumas coisas não aquele é mais bonito que eu então não serei mais nada minha irmã eu vou lhe dizer um segredo o que às vezes os homens não dizem é pena que eles estão aqui mas eu vou falar um segredo querem ouvir posso falar vou falar com voz baixa para eles não ouvirem não se deixe levar com essa coisa ele é mais bonito é mais bonito é mais chique Wallahi não existe mulher bonita que não tem defeito e não há nenhuma mulher que se acha não bonita que não tem beleza só que você ainda não descobriu a sua beleza vai se descobrir a beleza não é simplesmente a cara existem muitas belezas no corpo da mulher existem belezas aqui inteligência não adianta nada ter uma mulher bonita vamos desculpar pela expressão mas uma burra desculpa não ajuda ajuda isso a Aisha era bela e era inteligente não se deixa levar este é um segredo que eu estou a falar para vocês ele é mais bonita não ela tem um defeito que o marido sabe só que não vai te falar então se você abandona o campo ela fica a jogar sozinha continua aí continua aí e para os homens vou dizer uma coisa também é segredo toda mulher que sair da sua casa porque você foi buscar outra mulher o Allah não gostava de você é não é toda mulher mas vocês sabem o que é gostar de alguém não é aquele gostar aparente aquele gostar que entra até aqui chega aqui você não vai deixar seu marido porque ele tem uma segunda esposa ainda saber que Allah permitiu ou nesse instante você já não gosta dele ou antes você não gostava não existe essa mulher que vai abandonar o marido porque teve a segunda esposa se abandona o gosto não é real é quando a família entra aí está fazendo o que aqui ele já tem outra esposa ah mamá deixa-me lá vais morrer mamá deixa-me lá eu é que sei porque é que quero continuar aqui mamá você não sabe então vocês vocês não vão deixar alguém de quem vocês gostam porque ele teve uma segunda esposa sabe porquê? tem mais outro segredo eu estava a me esquecer há vezes que o homem sai de casa e procura a segunda esposa e descobre através daquela segunda esposa escutem lá através daquela segunda esposa descobre que a mulher dele a primeira é melhor porque não tem como comparar uma coisa sem outra aí quando ele é responsável ele para primeiro ei pisei na bola agora como não fazer entender que eu pisei na bola é quando ele vai suportando você ah você já tem sua esposa ué kamala desculpa acho que vocês percebem uma coisa kamala significa fica lá calada ele não pode falar daquele defeito lá porque é proibido no islam já falei de privacidade não pode pegar segredos de lá e transportar é a única coisa que fica lá calada ah não se você fica lá com ela descobriu que a primeira era melhor e você quer abandonar depois de chegar no turco depois de ser classificada tenha paciência primeiro é possível que ele volte não sejam precipitadas ah estou a falar mal da segunda não não coloquem lá essas três dicas são muito importantes para você suportar a dor do ciúme provocado provocada pela poligamia outra pergunta diz será que os ricos são as únicas pessoas permitidas a praticar a poligamia esse pensamento sempre andou conosco que poligamia é para pessoas que têm possibilidades eu não encontro onde é que se falou isso porque onde se falou isso fala-se de um casamento normal todo que vai casar tem que ter alguma coisa pelo menos o dote as condições casa sei lá o que se vai alugar vai emprestar mas tem que ter algumas condições isso não tem nada a ver com poligamia essa é a regra são os princípios do casamento tem que ter alguma coisa não tem nada a ver com poligamia a poligamia sim a obrigação do homem é avaliar o seu nível o seu padrão de vida eu posso ter três esposas com minha pobreza mas esposas do meu nível que não vão reclamar com aquela pobreza o problema dos homens é que às vezes não olham para a compatibilidade vai casar só para que gostou da pessoa por isso muitos sofrem começam a reclamar de muita coisa vai casar com uma doutora e ele coitadinho nem ensino básico fez esse desfalque você consegue ver no que vai dar quando a doutora começa a falar aquele português de doutoramento e você pensa que ela está a falar em código com o namorado tem que olhar para a compatibilidade com quem vou casar então se a mulher gosta de você a segunda gosta de você a terceira gosta de você a quarta gosta de você não se preocupam com o seu nível econômico nós não vamos proibir esta pessoa de ser poligamo não vamos acho que até o profeta estava nessa situação agora se nós transportarmos conosco esse pensamento que poligamia é para ricos vejam agora os ricos o que fazem quantos ricos tem mais de uma mulher sabe qual é o medo do rico ele avalia o dinheiro que gastou numa só mulher e começa a pensar na segunda e não enquanto o rico tem medo de gastar o pobre tem medo de avançar e a poligamia continua um assunto polêmico é complicado é complicado quando somos nós a complicar tudo bem a outra questão vem aí uma pergunta como é que se explica o fato de o poligamo não ser justo para as suas esposas no que toca ao amor esta questão me lembro quem levantou foi uma senhora e no encontro passado também alguém tornou a levantar este assunto está claro que o Alcorão disse vocês podem fazer todo o esforço possível nenhum homem será justo para com duas esposas os álimos já explicaram que a justiça que se fala aqui é o gosto não é a divisão dos bens das noites de dormida não não tem como essa é uma verdade não tem como você gostar desta do mesmo jeito que você gosta desta não há tenha certeza minha irmã se você é a segunda esposa ou você ou ela no coração dele é a primeira não tem como dizer que eu gosto delas do mesmo jeito agora qual é a explicação aqui o que que acontece para o homem não gostar das duas ou três mulheres ao mesmo nível o problema não está com o homem percebam irmãos o homem faz esforço até Allah disse vocês podem fazer um esforço não vão conseguir como é que o homem não consegue simplesmente por causa da natureza das mulheres é a diferença da natureza das mulheres que faz com que o homem não seja capaz de ser justo vamos começar agora esta minha irmã é boa é assuntos íntimos dos abraços ao fundo esta aqui é boa na cozinha e outras coisas e o homem gosta das duas coisas só que no meio de duas coisas uma tem que ficar à frente é natural mas o profeta deixou claro que dentro dos pais quem tem mais direitos é a mãe é natural é natural ter dois irmãos gostar mais de um em vez do outro então o assunto não tem a ver com poligamia isso de o homem não conseguir amar as duas do mesmo nível é uma coisa natural que se espalha em todos os aspectos da vida então não é motivo para nós abolirmos não temos essa autoridade de abolirmos a poligamia porque não pode ser polígamo porque ninguém ama as duas do mesmo jeito isso é uma coisa natural mesmo você que é mulher se casou o primeiro homem morreu ou divorciou-se dele e casa com o segundo você mesma sabe de quem mais gosta entre o ex e o atual que se chama o atual não sabe você sabe que apesar de tudo eu gosto do meu ex é natural que no meio de duas coisas você goste mais de uma só que o problema é que você não pode mostrar isso quando você mostra já cai na injustiça é quando Allah diz fala onde você tem duas mulheres ou três não se incline para uma de maneira notável ao ponto de a outra aparecer uma pendurada essa é uma coisa que você deve guardar consigo e não se explica isso eu gosto dela por causa disto não se fala esse é o segredo do homem morre com ele eu experimentei perguntar um velho um adulto que tinha duas esposas na altura era meu amigo você gosta desta porque com essa pergunta você está a acabar com nossa amizade eu parei por ali se quer saber disso a nossa amizade está no fim o homem sabe o que gosta aqui e ali está então não pode ser um motivo de crítica tipo não podiam permitir a poligamia porque não há nenhum homem que será justo entre dois a justiça aqui é questão de amor e amor é uma coisa que já vem acontecendo mesmo antes do casamento a outra questão foi porque que o profeta muhammad praticou a poligamia na segunda e última fase da sua pregação ou seja esta pessoa que lançou esta pergunta ele diz se fosse que a poligamia é uma coisa boa o profeta já viria fazendo praticando desde o início do seu casamento o que quer dizer esta pessoa quer dizer que no tempo em que ele viveu com Hadidja nunca pensou numa outra mulher agora a outra pergunta que surge o que que lhe fez pensar percebam bem a pergunta é muito fechada o que que lhe fez pensar em casar duas três depois de Hadidja significa que ele amava muito a Hadidja e que todo polígamo é uma pessoa que não ama a nenhuma das suas mulheres quem ama a esposa não pensa na segunda perceberam do jeito que a pergunta veio quando o profeta amava mais a Hadidja não pensou em outra mulher só foi pensar em outras quando casou com aquelas de quem não gosta mais isto aqui primeiro é mentira segundo é um atentado contra a honra do profeta muhammad sallallahu aleyhi wassalam porque vamos lá ver em que circunstâncias o profeta muhammad casou com Hadidja o profeta muhammad casou com Hadidja quando ainda não era profeta então não havia nada de islam está claro em que situações foi a Hadidja que foi atrás do profeta muhammad e todo homem quando a mulher vem atrás dele ele tem receio em pensar numa outra mulher Hadidja era rica criou todas as condições possíveis para o profeta muhammad não é assim que um homem vai atrás de outra mulher senão lhe mandam embora aqui esse é um aspecto fora do islam depois quando ele recebe a profecia Hadidja era a primeira ajudante dele a saber que foi um momento de perseguição momento de perseguição não é fácil ser polígamo ter uma mulher aqui outra aqui os corajitas estão atrás com pedras ele vai fazer dar uma volta com feridas tinha que ter só uma esposa este é o segundo motivo o terceiro motivo que é o principal porque o profeta muhammad teve mais esposas na segunda fase ou seja em madina porque se Allah permitiu a poligamia e nós temos o versículo que diz a melhor cópia para os musulmanos é o profeta muhammad se o profeta não praticasse a poligamia nós que fomos permitidos no surato nisso íamos imitar a quem íamos imitar a quem o resultado é isto praticamos mal a poligamia porque não seguimos como o profeta fez o profeta praticou a poligamia para ser exemplo dos que pensarem em ser poligamos não como sua atitude mas como cópia é claro que ele gostava das mulheres dele ele mesmo disse Allah colocou um gosto no meu coração pelas mulheres estava a falar das suas esposas mas se nós temos ele como cópia então temos que ver onde ele passou em todos os aspectos um dos aspectos é a poligamia outra pergunta eu é que faço para certas pessoas que têm afirmado que poligamia não é sunnah poligamia não é obrigação nem sunnah o ilmo é vasto e cada um tem sua maneira de entender mas quando uma coisa não é obrigatória e é permissível e o profeta pratica passa a se chamar o que? o que o profeta fez chama-se o que? aparecem pessoas a falar às vezes são cheques isso não é obrigação nem sunnah é o que? é mubah o mubah quando se pratica pelo profeta chama-se o que? sabe eu acho que a nossa preocupação como muçulmanos devia ser os álimos fazerem muito esforço simplesmente para esclarecer como é que a poligamia se pratica e não criar condições para as pessoas pensarem que a poligamia é um bicho de sete cabeças porque assim não estaremos a travar uma guerra contra Allah porque às vezes você fala mal da poligamia porque tem uma filha e você tem medo que ela seja segunda mas pela tradição pela sunnah todo aquele que contradiz seja ordem de Allah seja sua permissão a consequência acontece em sua casa vamos gastar o tempo a explicar as pessoas para perceberem melhor conforme a sunnah o que é poligamia e não gastar o tempo a falar mal da poligamia porque isto vai chegar lá em casa a sua filha vai gostar de um homem casado de uma maneira que o solteiro para ela não vale nada e vamos ver como é que você vai combater sua filha combateu Allah Allah virou agora combate com sua filha Allah faz isso sua filha gostar de um homem casado que ele é casado não eu gosto dele eu gosto dele agora a luta é você e sua filha isso acontece quando você trava guerra contra Allah subhanahu wa ta'ala vamos deixar claro assim como praticamos outras coisas que Allah permitiu e expliquemos aquele que é capaz que vá o que tem medo volte mas não vamos gastar o tempo a falar mal contra uma coisa que Allah permitiu é um grande atentado além de que no atida isso pode transformar você em um como é que chama mortade em português acho que um apostata porque uma das condições que tira a pessoa do islam é detestar o que o profeta praticou detestar só não gosto disso ao ponto eu já ouvi alguém dizer sabe se aparecesse um governo para lutar contra a poligamia eu não sei o que faria até esse ponto isso é o cufro como é que Allah permite uma coisa e você vê como cheito nessa coisa então esse tipo de pergunta surge de pessoas mais ou menos com esse tipo de pensamento outra coisa outra coisa é que costumam dizer poligamia é coisa de adultos velhos não é para jovens eu vou dizer o contrário é para jovens não é para velhos é mais para jovens do que velhos eu falei aqui de bola com ar futebol jogo qual é equipe que tem velhos poligamia exige uma certa força o profeta praticou na delícia porque foi naquele momento em que ele devia ser exemplo é tanto que também não podemos comparar com o profeta que o profeta tinha uma força de 30 homens sabiam disso naquele assunto ali o profeta tinha os sahabas diziam assim que o profeta mohammed tinha a força de 30 homens naquele assunto ali agora não é esperar fazer 55 vou ter a segunda fica com essa uma só para dar trabalho pessoas como percebem rápido quando é esse trabalho tudo bem é coisa de jovens sejam jovens homens tudo bem nós vamos dar continuidade